Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Kirkus. Espero que tenham tido um fantástico fim de semana, que esteja tudo bem convosco e com os vossos familiares. Hoje vamos falar sobre a Bitcoin, fechou mais uma semana, é importante analisarmos a vela semanal também e o que é que o mercado está a fazer e vou-vos mostrar um gráfico que ainda não mostrei, que é a primeira vez que vou mostrar, em que poderá ajudar a que vocês percebam até que ponto nós não podemos estar a ficar um pouco esgotados ao nível de queda, ou seja, os dursos a ficarem um pouco cansados. Eu pessoalmente já estou a ficar farto deles, mas pronto, eles também fazem parte do sistema e eles também são importantes, porque é quando normalmente os bear markets são mais agressivos, nós fazemos as entradas melhores, em que os saldos são efetivamente maiores. Portanto, se é a primeira vez que subscreves o canal, ou melhor, se é a primeira vez que aqui apareces, ouve até o final e se achares que sou merecedor, subscreve, partilha com alguém que seja teu conhecido e vamos fazer então crescer o nosso canal. Ora bem, relativamente aqui à Bitcoin, eu sei que isto é chato, e chato se calhar é um termo simpático, mas nós estamos numa fase em que, por muito que seja difícil e validámos esta Graveston-Dolging Kettle, que eu tinha falado, eu lembro que há uma semana exatamente atrás, eu tinha falado nesta vela, e estávamos a ver, reparem, este raio foi na segunda-feira passada, julgo eu, eu até estava a dizer assim, pronto, esta vela pelos vistos está a ser invalidada, o que ainda bem, temos breakout de estrutura, esta vela não está aqui a ser validada, portanto, provavelmente vamos ter tendência de subida, o que é bastante bom, e lembro que até tracei um Fibonacci aqui de inversão. Mas, infelizmente, as velas semanais só terminam no final da semana, e tivemos uma vela vermelha bem feia, a mostrar aqui um padrão de 3 pinos de reversão, que poderá levar a uma queda até mais pronunciada, mas vamos aguentar aqui, e uma coisa de cada vez. Porquê? Porque nós estamos, até se eu mudar aqui para a vista 3 dias, vocês vão ver aqui esta resistência aqui a branco, aqui está, o preço está efetivamente a fazer suporte nessa linha de suporte agora. Portanto, não é nada que seja mau, ou seja bearish, portanto, isto até é algo bastante bom, fazer um breakout com retest. É claro que a gente não gosta de ver estas quedas, mas se o preço ficar por aqui, isto até parece uma estrutura do duplo fundo, que possivelmente até pode levar a uma subida. Aliás, se eu inverter aqui o gráfico, dá até aquela sensação, ou seja, fizemos aqui esta vela de rejeição, reparem aqui uma grave som dos outros e cá, não atenção que estamos a ver isto ao contrário, ok? Quebrámos suporte, quebrámos tendência de subida, e agora estamos a fazer apenas um bearish retest, reparem aqui a zona que agora é resistência, não só ao diagonal, mas também ao horizontal. Portanto, se for aqui que nós terminamos esta subida, já que estamos a ver ao contrário, isto será bastante positivo e poderá indicar uma reversão aqui e termos velas, agora vamos virar isto para não baralhar as pessoas, velas verdes nos próximos tempos. Porém, temos muito vento contra, temos, reparem, as moving averages continuam a apontar para baixo a 8 períodos, a 21 períodos e estamos abaixo delas também, e temos toda uma conjetura muito, muito problemática que vocês estão a par das notícias e se houver uma guerra, meus caros, não há análise técnica que valha, os mercados em princípio devem reagir bastante mal e podemos ter até um efeito de black swan, eu não sei, depende da dimensão da guerra que é, se for mais controlada ou mais localizada, melhor, se for uma coisa mais generalizada com a Europa entrar ao barulho, bem como a China, se for ajudar a Rússia, temos aqui o caldo efetivamente entornado e as coisas podem ser mesmo muito, muito, muito feias, espero que ninguém tenha que passar por isso, já chega uma pandemia e agora uma guerra, quer dizer, para quem não viveu uma guerra, para quem nunca viveu uma pandemia, isto está a ser uns anos fantásticos, de facto, obviamente estou a ironizar. Portanto, mas estamos numa zona que eu acho que é importante, por causa que eu tenho aqui esta zona aqui a roxo e esta caixa aqui a verde também, porque se vocês repararem, aqui assim, vamos lá pôr isto, é este, ok? Se vocês repararem aqui, até ligando aqui o VPVR, reparem aqui esta zona aqui que está bem para fora, ou seja, é uma zona aqui de forte suporte por parte dos touros, portanto, por causa é que esta zona, ou nós tivemos um bounce, nós tínhamos aqui uma divergência positiva e levou uma subida muito grande, e depois eu lembro perfeitamente de estar a dizer que isto nós íamos ter uma subida aqui, seria muito difícil cairmos abaixo desta zona no curto prazo, porque é uma zona mesmo de muito suporte, eu acredito que nós para partirmos isto também não será já, eu acho que pode ser uma terceira, quarta, quinta tentativa, é que nós podemos efetivamente perder esse suporte, mas para já, a nível macro, apenas estamos a fazer um baixo mais alto, e a nível de curto prazo estamos a fazer também um baixo mais alto, até prova em contrário. Portanto, é aguardar o que é que vai acontecer e não desesperarmos. Outra coisa que também é importante referir é, por exemplo, ao nível da mineração, nós temos aqui uma zona muito importante, como eu já tinha referido no passado também, reparem, foi onde os mineradores aqui deixaram de ter lucro com todos os custos associados, atenção, aqui esta linha vermelha é só a mineração pura e dura sem custos associados, não há medida de eletricidade, os data centers, essas coisas todas, e portanto, eu acho muito difícil nós cairmos abaixo desta zona, é claro que esta zona, vocês vão dizer que está nos 20 mil, isso iria péssimo, mas nunca aconteceu cairmos abaixo disto, por causa é que se nós perdermos os 30 mil, os 20 mil pode ser, de facto, um destino, mas eu acho difícil nós perdermos os mineradores a entrar em dificuldades, porque basta nós olharmos para a história, e é muito raro isso acontecer, por exemplo, aqui é o Alvin, isto é perfeitamente natural e é previsto, nada especial, tivemos o Crest do Covid, que eles ficaram debaixo de água, tivemos o Bear Market de 2018, que foi bastante agressivo e aí tiveram bastante tempo debaixo de água, mas também tiveram um lucro muito grande antes, e por norma, aqui também foi o Alvin, portanto, é muito raro na história da BTC ver os mineradores em perda, portanto, eu acho difícil isto acontecer, pode acontecer, evidentemente, isto é tudo uma questão de probabilidades, mas parece-me que o preço está esgotado nesta zona, não só ao nível de estrutura, mas também ao nível do que está a acontecer com os mineradores, e falando em mineração, por exemplo, atingimos neste momento algo que é extraordinário, portanto, estamos com máximos históricos ao nível da dificuldade, e também ao nível do Ash Rate continua bastante alto, como vocês estão a ver aqui, e, ok, reparem, temos agora uma ligeira queda aqui em nível do Ash Rate, até porque com a dificuldade, algumas máquinas deixam de ser produtivas, e é normal que sejam desligadas, mas aquilo que nós vemos é um interesse e um pulsar da BTC extremamente saudável, e não é esta queda, e não é esta queda que está a fazer com que o Ash Rate diminua, ou a dificuldade, que significa a competição entre os mineradores, que esteja a diminuir. Reparem, agora teve mais um pump para quase 28 T, nem sei o que é que é, ah, Bitcoin de bloco, nem sei, olha, nem sei o que é isto, depois há alguém que me ajude. Ok? Portanto, outra coisa, também, se estiverem interessados em mineração, têm a campanha também Gate e Omix, que eu sou parceiro deles, e sou cliente, acima de tudo sou cliente, portanto, têm aqui estas quatro soluções, a tensão Cloud Mining não está ainda disponível, mas têm o fornecimento de equipamento, têm a solução de colocação, que é aquilo que eu estou a utilizar, e também têm uma aplicação financeira de, pode ir entre os 20% a 30% a API, pagamento anual, portanto, e para vocês receberem um desconto, que é bastante interessante, têm que ser membros-primos, caso não o queiram receber, podem entrar em contato com eles, o link está no final da descrição do episódio, ou então também aqui, como podem ver, gateomix.com, portanto, são parceiros, são muito competentes, muito sérios, recomendo vivamente, pelo menos até como cliente, estou bastante satisfeito. pronto, então vamos voltar à nossa BTC, pronto, já aqui disse que nós estávamos numa zona de suporte, e agora quero-vos mostrar outra coisa, porque é que eu acho que até, não, peço desculpa, é aqui, vamos ver aqui a mensal, se vocês olharem aqui, por exemplo, para, isto é BLX, não, eu quero mostrar esta, esta era, não, mentira, vou usar a BLX, desculpem lá, se vocês olharem aqui para o RSI, ok, vamos tratar, traçar aqui uma linha, mais ou menos, por exemplo, mais ou menos, aqui está, e agora vamos fechar isto, aquilo que nós podemos ver, é que nós começamos a ficar muito esgotados ao nível de preço, e nós, ao nível do RSI, e o RSI normalmente não se engana, pelo menos na história da BTC, nós, reparem, o nível mais baixo que nós tivemos foi na zona dos 44, nós neste momento estamos na zona dos 53, portanto, nós já não estamos assim tão longe dos 44, e para quem diz que isto não é um bear market, não sei o que é que será então, mas por exemplo, nós, quando nós estivemos abaixo desta zona aqui dos 53, até à zona aqui dos 40 e tal, foi os finalmentes dos bear markets, ok, a parte mais final, pronto, tenho que dizer aqui a exceção de 2014, mas já tínhamos também caído bastante, mas, reparem o que é que aconteceu aqui, tivemos um momento de capitulação, certo, certo, tivemos outro momento de capitulação, ok, em 2018, e tivemos o crash de Covid, ou seja, são os momentos de capitulação, em que levam a uma desistência total do mercado, que leva o RSI na mensal, abaixo da zona dos 53, 52, nós efetivamente não temos isso, nós podemos ter esse momento de capitulação, até provavelmente com o ano da guerra, ou situação assim, em que pode levar o preço até aos 20 mil, mas nós estamos numa zona importante, ao nível do RSI, em que diz que efetivamente estamos a começar a ficar cansados, reparem o que é que está a acontecer, entrámos claramente em zona bearish, do stock asset do RSI, e efetivamente eu gostava de ver isto já horizontal, e ainda não está, esta linha amarela ainda está lá a chegar, mas parece-me que estamos a começar a fazer uma estrutura de fundo, ou seja, fazer DCA a partir daqui para baixo, eu acho que sinceramente é uma boa estratégia, agora está a acontecer uma coisa muito engraçada na mensal, que nós podemos estar perante aqui, isto é bem mais shooting star, mas, não, shooting star não é, per desculpa, martelo invertido, ou aqui assim, mas aqui, é uma potética vela de inversão, e onde é que eu vos posso mostrar isso? Acho que é aqui, se eu não estou enganado, nós tínhamos aqui uma vela de inversão, ou era em Ethereum, ok, qual é o mais antigo? Olha, reparem, ok, reparem aqui, certo, vou deixar-me apagar isto, em Ethereum, isto na mensal, ou seja, é uma possível vela de inversão, que aqui pode estar a formar-se, por parte da BTC, no par, na mensal, aqui, no trem de vídeo, como vocês podem ver, portanto, vamos ver se a vela vai terminar assim, se até terminar com o martelo invertido, aqui com o raio aqui para cima, também não é algo que me vá desagradar, até gosto do que está aqui a acontecer, e o que seria bastante bom, é termos uma vela verde em março, ou não, ou apenas ter uma vela aqui de subida, rejeição e continuação de queda, que seria também bastante, bastante mal. agora, porque é que eu acho que nós também estamos a ficar um bocado esgotados, relativamente aqui ao mercado? Reparem este gráfico aqui, bem, sim, há muitos riscos, ok, isto basicamente, através deste site, highblockcapital.com, é que nós temos, neste momento, isto é uma perspectiva diária, e só tem até dia 16, ok, portanto, isto é de curto prazo, mas reparem, nós temos, nós temos cerca de 26 bilhões de dólares, é pá, é pá, é 26, aqui é 31, portanto é pá, é 26, sim, 25, 26 bilhões de dólares, em liquidações, aqui, em liquidações, assim, em liquidações, ao nível de shorts, aqui envolvidos, ou seja, há muita gente em lucro, neste momento, em shorts, e repara bem, esta zona aqui, que está toda aqui a azul, são zonas de liquidação de shorts, e normalmente o mercado, o que faz, é ir buscar liquidações, é buscar liquidez, portanto, está aqui muita liquidez, para as baleias irem buscar, portanto, estamos a esgotar, claramente, o mercado, enquanto que na parte inferior, já não temos muita coisa, para vir aqui buscar, caso é que eu acho, que nós estamos a ficar esgotados, ao nível dos ursos, em que é muito mais interessante, para o mercado, neste momento, para ganhar dinheiro, das grandes baleias, das grandes instituições, das grandes exigentes, inverter este preço, e limpar, esta quantidade absurda de dinheiro, que está aqui parada, em que podem efetivamente, ir lá buscar, portanto, isto é também um favor, é um ponto a favor, relativamente aos touros, agora, se vier uma guerra, esqueçam lá tudo o que eu estou a dizer, isto é apenas tudo, uma questão de probabilidades, e pronto pessoal, acho que era isto, que eu vos queria mostrar, amanhã vamos então, atualizar as nossas notícias, e vamos ver o que é que se está a passar, aqui no mercado, portanto, beijinhos e abraços, subscrevam o canal, já sabem, coloquem um gostezinho, comentem, apoiem, e vemos-nos amanhã, tchau, tchau.